Fala pessoal, hoje a gente veio aqui no centro de Santos. A gente já mora aqui há um tempo e difícil a gente vir aqui para admirar esse espetáculo histórico aqui do Centro Cultural de Santos. Ali atrás já estou arrumando até uma filmagem, não sei se é de um filme ou de um comercial, e a gente vai dar uma explorada aqui pelo centro e vou mostrar tudo para vocês. E aproveitar e tomar um sorvete de café na bolsa do café. Opa, vamos lá então! Opa, vamos lá! Chega o nosso cafézinho aqui, olha lá que bonitinho os dois. Esse café aqui custou R$ 22,00. Aquele ali que vem com sorvete dando R$ 24,00 ou os dois R$ 24,00? R$ 22,00 e R$ 24,00. R$ 22,00 e R$ 24,00. Não sei qual foi qual agora, então deu um total aí de R$ 46,00. Um preço um pouco salgadinho, mas vale a pena porque estamos, afinal de contas, aonde? Na bolsa de café de Santos. É isso daí. Vamos tomar, vamos ver se é bom. Estamos saindo da bolsa de café. Agora a gente está indo lá ver se a gente consegue pegar o bondinho para fazer um tour turístico aí pelo Centro Histórico de Santos. A gente está tentando descobrir onde é que pega ainda. Mas... Estamos indo lá, hoje está bem tranquilo aqui, não sei se dá pra ver, quase nem tem ninguém na rua. E vamos lá conferir esse passeio de bondinho. Descobrimos onde sai o bondinho. Conseguimos achar o bondinho, estamos aqui. A gente pega os bilhetinhos ali, custa 7 reais cada um para poder fazer esse passeio. E vamos seguir. Vamos seguir, vamos fazer o passeio. A gente pega o bondinho ali, olha. Hoje o dia está meio nublado, mas está gostoso. Está um pouco abafado, mas está ótimo, dá pra ver. Pelo menos a gente consegue fazer todo o passeio de bondinho. Música Vamos embora! Passeio de bondinho, olha lá. Acredito? Em anos morando em Santos, deu 10 anos. Nós mantemos 9 anos e meio. Nunca fizemos um passeio de bondinho, acredito. A bonda é ótima. Que bonde. Até a primeira vez, né? Se quiser. Vamos lá. Olha que demais! Música Música Acabou aqui o passeio do bondinho. E a galera toda saiu e eles liberam para tirar foto aqui dentro. Então a gente está aproveitando para tirar umas fotos. Lá no alí tirando as fotinhas. E muito legal, vale muito a pena. Tem muita história aqui nesse centro de Santos. Não vamos ficar falando os detalhes. Uma porque eu não vou lembrar de toda a história. E outra porque também ficaria não muito legal. O vídeo ia ficar cansativo. Mas vale a pena. Ela passa em todos os pontos turísticos aqui da cidade. E da cidade não, do centro. E vai contando a história de cada casarão. Tudo que tem por trás disso tudo aqui. No link da descrição aqui do vídeo, a gente vai deixar o nosso blog. E lá vai até explicar tudo direitinho para quem tiver mais interesse em descobrir a história de Santos. Que faz parte da história do Brasil. Chegamos ao fim desse tour histórico hoje. Ainda tem o Montserrat que a gente queria fazer. Que é com bondinho. Mas hoje infelizmente não vai dar tempo. Mas a gente vai fazer e vai mostrar tudo para vocês. Tchau, tchau.